E aí pessoal, aqui é o engenheiro José Martins da BOPS em P&D e este é mais um vídeo da série Arduino. No vídeo de hoje vamos apresentar a interrupção zero, que pode ser utilizada para interromper qualquer função do processador e executar outra função. Como por exemplo, se você estiver monitorando algum outro circuito e esse circuito falhar, a interrupção zero pode ser acionada, fazendo com que uma outra função dentro do processador seja executada em caráter de urgência para desativar uma contatora, ativar alguma outra proteção para o seu sistema, priorizando então esse tipo de ação. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. A BOPS em P&D oferece os serviços de pesquisa e desenvolvimento de hardware, realizando o projeto de dispositivos específicos para controle de máquinas, internet das coisas e automação de processos, sendo especializados em projetos de circuitos digitais utilizando microcontroladores e FPGA. A BOPS em P&D também oferece os serviços de consultoria para o seu projeto e a sua empresa, auxiliando na tomada de decisão para resolução de problemas, viabilizando o seu projeto. Para mais informações, acesse o site www.bobsen.com.br ou entre em contato através do e-mail contato arroba bobsen.com.br. Começando aqui pelo esquemático, temos um circuito bem básico ligando dois LEDs polarizados com resistores de 10K, aos pinos 12 e 13. Pode ser qualquer resistor entre 330 ohms e 10K. Os LEDs serão utilizados para demonstração da interrupção. No pino 2 temos um push button, polarizado com um resistor de 10K. Ao pressionar o botão, temos passagem de corrente e o pino 2 receberá uma tensão de 5 volts. Para o Arduino Mega, os pinos de interrupção disponíveis são 2, 3, 18, 19, 20 e 21. E para o Arduino Uno são os pinos 2 e 3. Agora vamos dar uma olhada no código e entender como isto funciona. Aqui temos o costumeiro comentário informando o que é este código. Linhas 4 até 5 temos a declaração de variáveis com relação dos pinos de saída onde os LEDs são ligados. Linhas 9 até 13 temos uma função do tipo void de nome fint0. Esta função será chamada quando o processador for interrompido. Explico isso melhor mais adiante. Dentro desta, temos apenas uma transição para a RAI do LED 2, aguardando 5 segundos e posteriormente voltando este para a LAL. Aqui em setup, nas linhas 17 e 18, os pinos dos LEDs são configurados como saída. Na linha 19, é configurada a interrupção. Neste caso, configuramos a interrupção 0, que é o pino 2 do Arduino. Indicando que ao detectar mudança de nível lógico para 1, o RISING, deverá executar a função fint0. O que acontece aqui, é que quando o pino 2 receber 5 volts, o processador vai parar qualquer coisa que estiver fazendo para executar a função fint0. Ou seja, você pode utilizar a interrupção externa como uma forma de priorizar algum evento. Por exemplo, você pode monitorar um circuito através de int0. Se este falhar, o processador irá parar qualquer outro processo para tomar uma determinada ação. Como por exemplo, ligar um exaustor ou desligar uma contatora. Para exemplificar isto, aqui existe um while preso em um loop, que fará o LED1 ficar piscando indefinidamente. Quando ocorrer a interrupção, o processador irá interromper este loop e executar fint0. Período este que o LED1 não estará mais piscando. No entanto, ele estará preso em seu último estado antes da interrupção ocorrer. Após fint ser finalizada, o processador volta a executar o while de onde ele parou. Agora vamos para a bancada ver isso na prática. Aqui na bancada tem os dois LEDs polarizados com resistores ligados ao pino 13 e 12 respectivamente. Aqui está o push button, cuja uma extremidade é ligada ao pino 2, no acente 0, e a outra ao resistor que por sua vez está ligado a GND. Vou transferir o software. Isso aí, LED1 piscando como esperado. Vou pressionar o push button. Vejam que o processador interrompeu o que estava fazendo e executou a função fint0. Porém, observem que o LED ligado à saída digital número 12, ou seja, aquele que estamos utilizando na interrupção, não ficou aceso pelos 5 segundos do delay. Isto acontece, pois, quando o processador está interrompido, as funções utilizadas para controlar o delay não funcionam, devido a este estar justamente interrompido. Então, o delay utiliza a função interna milis do Arduino, e esta também está interrompida, não incrementando seus valores. Desta forma, o delay não irá operar durante a interrupção. É importante salientar que as interrupções possuem prioridade. Int0 tem prioridade sobre int1, e assim por diante. Ou seja, se as duas interrupções concorrem, int0 é que será executada primeiro. Então, na hora de programar, você deve pensar nisto. E este foi mais um vídeo da BOPS em P&D sobre Arduino. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Também utilize os comentários do YouTube para tirar suas dúvidas, e nos informar o que estão achando dos vídeos. Para não perder os próximos vídeos, assine o nosso canal, curta nossa página no Facebook, e siga-nos no Twitter. É isso aí, até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo. Obrigado.